Ai, Jesus Cristo, o que será que o Joha aprontou dessa vez, ô Julinho? Não é possível, né? De novo, de novo. O Joha não gostou, nem um dia, mano. Mas ele fez as pazes ontem com ela, né? Então, nem um dia pra ele fazer merda de novo, o Joha é muito burro, mano. Porra, nós fizemos, o vídeo que nós fizemos foi tipo meio que na zoeirinha, porque a gente sabia que o negócio ia dar certo. Agora, pra assada do jeito. Tá com pressa, hein, tio? Ó, chamando grau. Se ele fosse um pouquinho mais alto, ia sair um clipe aqui pro BC mil grau. É, mas não saiu. O Joha... Descagado. Um em cima da outra. Nós estamos tentando... Será que o que a gente tá fazendo... Mano, eu acho que o que nós estamos fazendo... A gente tá tentando abraçar o mundo, tá ligado? Fazer um agulho bom pros dois, mas na verdade eu acho que não tá sendo bom pra assada. Entendeu? Entendeu o que eu tô querendo? Quer dizer, a Sarah é minha irmãzinha, né, viado? Se o Joha continuar dando mancada pra ela, eu vou estourar ele, mano. Sério. É, tá louco. Olha a carindade triste já, viado. Acho que ela nem foi pra casa, ela tava na escola, certo? Nossa, ela tá brava. Não consigo ver ela mal. Nossa, que muita Sarah. O que que deu, Sarah, dessa vez? Nossa, ela tá brava. Tá brava, tá brava. Tá brava? O que que deu? Tá, vocês dois não se acertaram? Tinha. Hã? Agora não mais. De novo vocês brigaram, Sarah? Vamos lá, Jorge. Lá onde? Calma, 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 calma. Tu quer ir na casa dele? Sim. Pra tirar a satisfação, né? Mas o que que ele fez? Vocês querem ver mesmo? É claro, né? Porra, tá não, ele veio pra isso? Eu vou parar o carro na sombra. Eu vou explicar tudo pra vocês, desde tintim por tintim. Ah, tá. Tintim por tintim. Tá, mas você tinha se acertado onde tava tão de boa, tava suave. Estava falando certo. Meu Deus, mas vocês dois não param de brigar. Parece ser o Ia Dudinha. Não, ó. Que não tem mais o Ia Dudinha. O celular dele quebrou, né? Quebrou, aham. E o Brian me ligou falando, ah, vem aqui pra ver, tá, não, não, colocar a senha. Daí tá. Daí eu fui e comecei a mexer. Não, não tá entendendo como assim o Brian ligou pra ti pra tu ir buscar o celular do Ia Dudinha. Sim. É porque o Brian, o que o Ia Dudinha tá sem o telefone, quebrou o telefone dele. Tá pronto o telefone dele já? É. Tem que fazer mais algumas coisinhas. Mas daí eu comecei a mexer e eu vi um monte de conversa e mandei uns prints tudo pra mim. Um conversa, que conversa? Tu pegaste... Conversa com o menino, né? Tu mexeu no celular do Johan? Mexi. Mas aí não foi certo, né, Sarah? Não tem problema. Como que não, Sarah? Tu mexeu no telefone do cara? Tá. O Brian, o Brian, pra quem não tá entendendo, o Brian, ele é o dono daquela loja da iConnect, que esse celular aqui foi comprado lá. Todo mundo compra o celular lá no Brian e pensou em iPhone com ele. Sim. E aí, se tu fosse lá, porque o Johan deixou o telefone lá. Sim. Mas por que ele entrou em contato contigo? Ah, claro, porque ele não tem contato com o Johan. Sim. O telefone tá lá com ele. Tá, e aí? E como a Sarah comprou o telefone lá, ele tinha contato a Sarah. Sim, sim, sim. Tá, e aí? Ó, muito lindo, meu Deus. É lindo de... Deixa eu ver, deixa eu ver. É vários? Sim, é vários. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Várias. Ela... Tá lindo, hein, vida. Me namora. Me namora. Tem mais? Vai indo pro lado. Se for... Ah, não entendi. Se for... Me traindo... Me traindo na caruda, nunca. Vai fazer um gol pra eu. Porra, essa aqui tá faltando uma olhinha de português, né? Deixa eu ver essa aqui. Meu lindo, casa comigo. Por mim, a gente já tava. Se for assim, então já estamos, é isso? Vou comprar a aliança amanhã. Pai, continua. Sarah, mas isso aqui foi... Continua. Tá, calma. Saudades, lindo. Saudades, gatinho. Casa comigo. Dá pra ver, hein? Casa, folgada. Vamos comprar a vida. Nossa, vamos, amei. Eu quero... Comprar o quê? Não entendi. Essa camiseta ali, ó. Só dela e só dele. Meu Deus. Cheirosa, linda. Você, meu amor. Te amo tanto, guri. Também te amo, dona. Lindão. Acabou. Mas... Ô, Sarah. Mais nada. Vamos lá agora, Jorge. Mas isso aqui foi dia 17 de... Não tem problema, vamos lá. Mas, Sarah, isso aqui vocês nem se conheciam. Olha lá. Não, 17 de dezembro, Sarah, não viaja. Vocês nem se conheciam, Sarah. Não, Jorge, vamos lá. Vamos lá, Jorge. 16 de janeiro. Vamos lá, Jorge. Mas... Eu não quero saber, só vamos lá. Então, mas você quer fazer o quê? Não, mais nada. Ir lá conversar com ele sobre isso? Sarah, tu sabe que eu te apoio em tudo, né? Que você é minha irmãzinha, mas... Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Não, deixa... Tu é minha irmãzinha, mas não tá legal isso não, Sarah. Eu também acho que não. Ele não tá fazendo nada. Vamos lá. Tá, a gente vai. Nem mais, nem B. Não, nem A e nem B. Não, relaxa, a gente vai. Só que, por favor, sem confusão, porque eu acho que isso aqui... É, porque... Tu tá dando uma viajadinha, na boa, sabe? Eu acho. Jorge, você tá do lado de quem? De mim ou do Johan? Foi como eu falei pro Johan, eu tô do lado do certo. E não tá certo, agora. Sabe que eu amo você, mas você tá errado agora. Desculpa. Tá, beleza, mas isso é coisa antiga. É, não, vamos lá, vamos lá, mas... Tá bom? O Johan vai ficar puto contigo porque tu mexeu no telefone dele? Só não falar que eu mexeu ou recebi. Vamos lá, Johan. Então tá bom. Eu fui só porque tu quer, mas eu não tô concordando com isso, tá? Não tô concordando. Eu também tô achando que não tá certo, mas... Vamo aí. Então, galera, estamos chegando aqui. Com o nome do Johan. Você acha que ele vai abrir pra nós, como sempre, agora? É, o carro vai abrir, com certeza, né? A gente só dá uma esperadinha que ele já abre. Sabe, pelo amor de Deus, não faz barraco, sabe? Sem barraco, por favor. Por favor. Sem barraco. Tá bom? Ó lá, o Johan vai abrir pra nós, ó. Nossa, Jorge, tô com cheiro de pneu na mão. Vai ver. Com cheiro de pneu na mão. Com cheiro de pneu. É, né? Dessa vez, Saga, o Johan não tem culpa, tá? Não. Agora tá tranquilo pra entrar aqui. Os caras abrem pra nós. É só botar o bico da caninete ali, ele já reconhece. Também, né? Saga, tem certeza aqui. Tenho. Ó, ele já tá lá, ó. Não, 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 não. Ó, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Ih, já apareceu. Oi, Jorge. Não sei se isso é uma boa ideia, mano. É, eu também acho que eu tô achando tudo, mas a gente já tá aqui agora. Ó, Sara, só o seguinte, tu vai prometer pra nós. Não, não vai ter barraco, tá? Vai, só vai. Sério, sem barraco? Tá bom, só vai. Sem barraco. Ó, lembra que a tua médica falou? Contar até 10, respira. Mas agora não dá certo, só vai, Jorge. Saga, você tá muito nervosa. Dá a mão, dá a mão. Isso, conta de 10. É, você tá tranquila. Claro, tá tranquilo. Isso, isso, isso. Saga, tem que entender uma coisa. Tem que entender que isso ali é tudo mensagem antiga. É, é lá. É, você com isso, velho. A mãe do Johan tá ali, ó. Ah, mas já conversa até com ela. A sogrinha tá ali, ó. Tá bom, Saga? Então calma, tá bom? Ó, fica calminha, tá? Fica tranquila. Ai, eu tô calma, olha aqui. Nossa, como eu tô calma. Fica calma aqui, calma. Não, tu não tá em calma. É, tá nervoso. Tá pra ver que tu tá irritada. Eu nunca fiquei tão brava na minha vida. Então vai. Ó, ele tá de boa. Viu? Ele tá de boa, sério. Tá bom, tá bom. Nossa, que bonitinho ele. E aí, cara, beleza? Vai na bicicleta? Ih, dá pra não cair, mano? E daí, ó? Ih, se desligar, porque não vai dar treta, tá? Não vai dar treta. Ô, mano. Deu ruim, não? Deu ruim, não sei nada desse jeito. Tá muito brava com o final. Olha. Ó, me perguntei ontem, já. Tá parecido. Oi, mano. Sara, é o Sara. Não, 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 não. Calma. Ô, Sara. Ó, me explica o que que é isso. O que eu fiz, galera? Ó, me dá a leite. Explica o que que é isso, senhor. Vou olhar. Ué, vocês conversam? Sim, mas como tu conseguiu isso? Não interessa, eu dou o meu jeito. Meu Deus, Sara, eu credo. O celular nem tá comigo, mano. Como que ela conseguiu? Hã? Tô sem celular, como que ela conseguiu? Eu dei o meu jeito. Olha lá, teu irmãozinho tá lá. Ó, escuta aqui. Ô, vem me proteger aqui, né? Tá, mas me diz uma coisa. É teu mesmo isso aqui? Sim, é mesmo a minha foto aqui, ó. Só que eu não sei como ela conseguiu isso. Meu Deus, gente. Por que você conversa com elas? Mano, é conversa tudo antigo. Olha as datas que eu vi hoje. Olha, 17 de dezembro. Nem te conhecia essa época. Não importa o dia? Se tinha que ser meu, já faz tempo. Cuidado, segura ele. Meu Deus, segura. Meu, tu é ligeiro, hein, cara? Achei que ia dar ruim. Meu Deus do céu. Não, aqui... Ô, se tu descer aqui, vai dar ruim? Ele sabe, ó. Aqui não, mano. Melhor não? Aqui não? Não, 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 não. Não, não, não. Ai, Jesus Cristo. Melhor não, cara? Ele consegue, ele consegue. Ele consegue. Como é que tu fala um negócio desse pro menino, cara? Ele consegue, ó. Não, 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 não. Ele consegue. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Conseguiu, boa. Parabéns, você é foda. Ei, tá. Mano, esses mensagens. O que é isso, tio? Hã? Cara, eu vou te contar depois como é que ela conseguiu. Mano, olha aqui, ó. Todo mundo, meu irmão, como eu creio. Ela conseguiu. Ah, aqui é o meu Instagram. Hã? Ah, aqui é o meu Instagram. Não, mano. Ela meio que clonou teu telefone. Relaxa. Relaxa? Como eu fiz? Não, ela... Não, ela tem tudo. Eu? Eu estou. Oi, Jorge. É que aconteceu... Tu tá rindo que não é você, né? Tá, eu vou contar o que aconteceu. O teu telefone tá onde? No Brian. Consertando. Então, ela tem a tua senha, lembra? Aí ela foi, o Brian pediu pra ele ir lá pra arrumar a senha pra poder fazer o negócio do iCloud. Ah, não. E o Brian foi lá e deixou ela ver. Não, não, não. Não, mas é que ele acha que vocês são namorados, entendeu? Mas é coisa antiga, mano. Tá suave. Tá tranquilo, relaxa. Tá tudo sob controle. Tá virado. Olha isso aqui. Mas tu tá incerto com ela, né? Acho que não. Não, não. Mas por causa disso aqui. Não, isso aqui é tudo antigo. Doze de abril. Não, eu sei que coisa velha é. Só que é o seguinte. Nós vamos tendo... O que que tem nele? Mordeu? Vem pra cá. Vem pra cá. Escuta, eu vou dar um jeito de você se acertar. Relaxa. Sabe que eu sou o cupido do amor, né? Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Como ela conseguiu. Tá, então. Ó, Sara. Vem cá. Vamos trocar uma ideia rapidinho. Vocês tão bonitinhos? Com o mesmo tênis no pé. Vem cá. Vem cá. Quem já? Quem já? Quem já? Quem já? Quem já? Eu. Nossa, tem que ser Sarah. Ele tá diferente. Tá, mas porque ele tava conversando com outras? Coisa velha, Sarah. Não importa o dia. Sabe quem mês nós estamos? Março. Abril é mês que vem. Jorge, não importa. O abril que tá ali é o abril do outro ano. Não importa, Jorge. Não importa. Por que ele tava conversando com outra? Eu acho. Nós vamos fazer um negócio. Eu vou conversar com a menina. Nós vamos... Relaxa. Faz muito encheitadinha. Tá? Tá. Eu tenho que escutar na noite. Eu falo que é o dia. Relaxa. Nós vamos consertar tudo, tá bom? Então tá bom. Tá, mas porque ele tava conversando com outra? É coisa velha, Sarah. Saudades. Aliança. É coisa velha. Camisa. É coisa velha. É coisa velha, tá bom. Entendeu? Então, tia Cal. Tá bom? Tá bom. Se ele tiver conversando com outra, Jorge. Aí eu também, se ele tiver com outra, agora eu também pego ele pelo pescoço. Então tá certo. Então não é agora. Então fica calminha que vai tá tudo certo. Tá mais tranquilo? Agora não. Agora sim. Desculpa, errei. Então tá bom. Então, tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, 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 tia. Tia, tia.